Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Você sabe como usar agenda em inglês? Então, agenda, que é a pronúncia em inglês, agenda é um falso cognato, ou seja, uma palavra que parece com outra em português, mas que na verdade possui um significado diferente. Quando queremos dizer agenda em inglês, falamos calendar, calendar, calendar. Agenda em inglês tem dois significados. O primeiro é pauta, ou seja, uma lista de assuntos a serem debatidos em uma reunião. Então vamos ver nesse exemplo. A nova expansão da nossa empresa está na pauta da nossa reunião. O segundo significado de agenda tem a ver com objetivos, planos, políticas, etc. Agenda. O governo tem uma nova política econômica. Já agenda de compromissos em inglês é calendar, que também é usado no sentido de agendar algo. Por exemplo, tenho compromisso agendado com ele na quinta que vem. Agora faça uma frase com agenda ou calendar nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite em torno das 8, 9 horas. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram e no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação, personalizadas e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque sua aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada, muito obrigada por assistir. Fica aqui um grande abraço e até a próxima aula.